Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu consegui tratar a minha queratose pilar. Pra quem não conhece esse termo, queratose pilar, também pode chamar de ceratose folicular. São bolinhas que ficam espalhadas pela pele, são bolinhas avermelhadas, não chegam a ser acne. São bolinhas pequenininhas assim, bem nos poros, que costuma ter muito assim atrás aqui do braço, é muito comum ter. Tem gente que também tem atrás aqui da coxa, nas nádegas, nas costas e assim, são bolinhas que não dói, às vezes coça, mas porque a pele tá um pouco seca, então é mais por causa da falta de hidratação da pele mesmo, chega a coçar. Deixa a pele áspera, sabe? Parece quando você arrepia, sabe? De frio, assim, fica tudo aquelas bolinhas assim nos pelos, né? A pele toda, diz também, é pele de galinha, assim, porque fica todas essas bolinhas, assim, só que isso é constante, é um tempo inteiro. Essa condição é chamada de queratose pilar e ela é uma condição genética, ou seja, ela é hereditária, então não tem cura, assim, você vai ter que a sua vida inteira lidar com isso, mas assim, é bem tranquilo, depois que você entende o que é queratose pilar, joga aí no Google pra vocês verem fotos, né? Às vezes fica na dúvida se é acne, às vezes tem gente que confunde com foliculite, mas queratose pilar ela é mais simples, por alguma questão genética, enfim, tem uma super produção de queratina na pele, então essa queratina acaba obstruindo o folículo piloso, que é onde nasce pelo, então por isso que tem esse nome de queratose pilar, porque pilar vem aí dessa coisa do pelo, né? Do folículo piloso. Não tem bactéria envolvida, então não tem pus, não tem infecção, inflamação, nada disso. Pode vir até se ficar muito tempo o poro obstruído e aí é a mesma lógica da acne, né? O poro ali obstruído, vai acabar que pode entrar alguma bactéria e aí dá alguma infecção com pus, né? Se for infecção bacteriana, enfim. Mas queratose pilar geralmente não envolve bactéria, é só essa questão mesmo da produção, sobreprodução de queratina na pele. E isso é genético, enfim, eu tenho muito aqui na parte de trás do braço e realmente genético, minha mãe tem, minha irmã tem. É uma coisa que é super simples, na verdade, de você cuidar e é mais a questão da aparência mesmo, tem gente que fica incomodado, né? Assim, com aspecto e também com a pele áspera, né? Antes de eu passar aqui as dicas práticas, né? Tópicas, né? É importante frisar que a alimentação é uma questão muito importante, sempre pra tudo na vida, né? Enfim, pra saúde como um todo. Eu já fiz uma palestra no Conaroma de 2017, tem aqui no canal, depois vocês procuram chamar Saga da Pele Olhosa, se não me engano, acho que é isso. Que lá eu falo também, aborda essa questão da alimentação, de alimentos que são inflamatórios, deficiência de nutrientes que podem causar acne e outras questões de pele também. E no caso da queratose pilar, uma das principais causas é a deficiência de vitamina A, vitamina D e vitamina K, que são as principais vitaminas pra saúde da pele. Então é legal checar com o seu médico, né? Se você faz checar regularmente, pra fazer exame mesmo, e ver se tá tudo ok com as suas vitaminas. Uma das coisas que me ajudou muito, que antes eu morria de preguiça de tomar sol, e ficava passando protetor solar sempre, enfim. E com isso eu acabei ficando com deficiência de vitamina D. Então eu percebi que deu uma piorada mesmo nas bolinhas aqui. Então, a partir do momento que eu comecei a tomar sol todo dia, melhorou muito. Só isso já melhorou bastante, porque eu tomei também suplemento de vitamina D há um tempo. E essa questão da vitamina D é importantíssima, porque hoje em dia a gente quase não sai na rua, ainda mais agora, né? Com essa quarentena, enfim, que tá todo mundo isolado em casa, né? Então a gente quase não sai na rua, fica o tempo inteiro ou em casa ou dentro do escritório, sai assim, e quando sai na rua ou tá dentro do ônibus, dentro do carro, é raro, né? A gente andar assim na rua, pegando sol, enfim. E a gente precisa de pelo menos aí uns 20 minutos de sol diários, sol de meio dia, sol forte mesmo, pra ter a nossa produção de vitamina D ok, assim, sabe? Balanceada. Isso é super importante, gente, tomar sol. E eu, assim, eu tenho muito problema de melasmo no rosto, então eu passo protetor solar só no rosto. Quando eu vou sair, né? Quando eu sair para trabalhar, enfim. Mas, né? Quando eu vou no mercado aqui, enfim. Ou eu vou de boné, quando é rapidinho, né? Pra proteger o rosto. Mas no dia a dia, assim, é só protetor solar no rosto. E no corpo eu não uso, só uso quando eu vou para a praia, né? Vou ficar o dia todo na praia. E quando eu tomo sol aqui todo dia em casa, eu tenho uma varandinha aqui, eu tomo 20 minutos de sol sem protetor. Por que é isso? Porque senão o protetor solar, ele impede também a produção de vitamina D. Então isso é uma questão bem importante e ajuda demais na questão da queratose pilar. Mas tem uma questão importante também que tem alguns diferentes tipos de queratose. A que eu estou falando aqui é a queratose pilar, tá? Que é essa questão específica das bolinhas por conta da produção de queratina que entope o folículo piloso. Mas existem outros tipos, então, né? É sempre legal se você tem um problema muito crônico, um problema muito sério. É sempre legal ir no dermatologista pra ele poder te indicar o melhor tratamento. Ver se é realmente queratose pilar ou se é algum outro tipo. Inclusive tem um tipo que é de tomar sol demais. Então, enfim, aqui eu estou falando esse específico que são bolinhas que não doem. Quando você espreme, parece que é tipo um clavinho que sai uma coisinha branca. Mas isso é a queratina, né? A produção de queratina que entupiu ali o folículo piloso. Mas, sabe, no inflama é tranquilo. É mais uma questão de aspecto visual mesmo, assim, de aparência. Mas é isso, claro, né? Se você tiver alguma questão mais séria, procure o médico. E além da alimentação, essa questão da vitamina D, né? De tomar sol. O mais importante, você pode até esfoliar um pouco, assim, uma vez por semana. Mas não é o que realmente ajuda na queratose pilar. O que ajuda mesmo é hidratar a pele. Hidratar, gente, eu falo assim, hidratar mesmo. Muito. É com um hidratante power. E eu uso manteiga vegetal. Eu uso manteiga vegetal, assim, pura. Pura mesmo. Eu pego um pouco todo dia de noite. Pego um pouco antes de dormir. Esfrego na mão, que aí o calor da mão já derrete, né? A manteiga vegetal. E passo aqui atrás dos braços. E sempre também, durante o dia, vou passar um hidratante na mão. Passo aqui também no braço. O tempo inteiro. E a parte mais hidratada do meu corpo é aqui, onde eu tenho a queratose pilar. Porque ajuda demais, gente. É o que mais resolve. Na verdade, assim, o grande truque. Minha vida inteira eu ia muito em dematologista, mas pra resolver minha acne do rosto. Que me incomodava demais. E essas bolinhas eram assim, ah, ok, né? Não me incomoda, tá tudo bem. Enfim. E eu nunca perguntava delas, né? Até que um dia eu perguntei e ela... E a dematologista me explicou. Que era que ela tose pilar. E que o principal tratamento que tem é uma hidratação profunda mesmo. Profunda e diária. Porque é todo dia, gente. É uma coisa genética que, igual eu falei, não tem cura. Então você tem que, todo dia, se dedicar a isso. Então, por isso que todo dia eu criei um ritualzinho, né? Pra eu não esquecer. Porque eu passo, né? Óleo vegetal depois que eu tomo banho, enfim. Mas ainda tem... É isso. É uma hidratação plus. Então, todo dia antes de dormir, eu vou e passo manteiga pura. Sem nada, sem nenhum óleo essencial. Porque não precisa. A questão aqui é da hidratação. E nada melhor do que manteiga vegetal pra isso. As minhas eu compro na destilaria Bauru. Eu vou deixar um link aqui que eu já falei dessa marca. É uma das melhores pra comprar óleo vegetal e manteiga vegetal. Então eu vou deixar aqui o link pro vídeo que eu mostro. Algumas coisas que eu recebi deles. E aqui embaixo eu vou deixar também o link pra quem quiser acessar lá o site depois. E ver o que eles têm. Tem opções muito variadas de óleos vegetais e manteigas vegetais. Mas tem óleos essenciais também. Mas o forte deles são os óleos vegetais e as manteigas. E assim, não fiquem tristes. Que a natose pura é uma coisa muito comum. Acho que eu li, se não me engano, acho que 40% da população tem isso. Infelizmente, mulheres têm mais tendência a ter isso. Mas assim, é muito simples de lidar. É só realmente ter o cuidado de hidratar. No meu caso aqui é o braço. Mas enfim, eu tenho às vezes também atraso aqui da coxa. Então também passo manteiga antes de dormir aqui atrás. E também tem uma outra questão aí que é de foliculite. Mas que eu vou tratar num próximo vídeo. Então é isso. Não confundam queratose pilar com acne, com foliculite. São coisas diferentes e tratamentos diferentes. O importante de entender é que queratose pilar não envolve bactérias, infecções, nada disso. É uma questão de pele seca associada a essa subprodução de queratina. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão. Fiquem bem. E até o próximo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.